...demitido do lugar que eu tava. Eu acho que duas vezes Deus já falou comigo. Eu demorei dez anos pra entender isso. Porque foram duas datas que ocorreram justamente no aniversário da minha mãe. E foram dois divisores de água na minha vida. Porque depois que eu saí da prisão, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Tu ficou muito tempo? Fiquei um ano. Conheci o Central de Porto Alegre. Sofri bastante lá dentro. Passei uns perrengues bem brabo lá dentro. Até eu aprender como funciona o ritmo dos guris, né? É difícil, é sufocante. Tá todo mundo, ninguém tá de bem com a vida lá dentro. E eu, como eu cheguei num cara muito ingênuo, né, meu? Nunca tive maldade com ninguém. Eu cheguei lá dentro e encontrei aquilo. Daí foi um pouco assustador pra mim. Mas foi o divisor de águas pra mim começar a reagir e voltar a viver. Lá dentro eu engordei, cortei meu cabelo. Comecei a me alimentar de novo. Quando eu saí de lá, eu consegui a minha primeira esposa, né? Minha primeira mulher. Fiquei quatro anos com ela. Ela tinha o mesmo problema que eu. Só que ela não quis mudar. Eu fiquei quatro anos lutando por ela, mas não deu muito certo. Os sete primeiros meses foi um mar de rosas, né, meu? Eu e ela era só alegria, só felicidade. Ela tava bem, ela tava bem há mais tempo que eu. Tava forte, tava gorda. Eu tava criando os filhos dela como se fossem meus filhos. Uma criança de sete e um de nove. Cícero e a Isabelle. Criei como meus filhos. Só que depois de sete meses, um dia ela foi comprar pão e não voltou mais. Ela voltou vinte e seis dias depois pra casa. Caralho! Dez quilos mais magra. A gente encontrou ela no meio do mato. Caralho! Porque a gente foi atrás, a gente tentou ajudar. E eu fui lutando. Eu tive umas cinco internações com a Luciana, minha primeira mulher. Porque eu lutei por ela. Eu levava comida na clínica. Levava fruta, levava doce. Daí trazia ela de volta pra casa. Ela ficava bem um tempo. Dava cinco, seis meses e ela caía de novo. Até que um dia eu perdi as forças e depois de quatro anos eu caí daí. Daí eu caí um tombo feio de novo e fiquei dois anos vivendo em função disso. Nessa época eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo. Que deu uma levantada, eu comecei a reagir. Mobilhei toda a minha casa. Fiquei forte de novo, fiquei gordo. Mas volta e meia eu recaía de novo. E as minhas recaídas eram bem pesadas.